A Confraria Gastronómica de Lamego participou no Encontro Internacional de Confrarias Gastronómicas e Vínicas, promovido no âmbito da realização da 16ª edição da Xantar, que decorreu na cidade galega de Orense, Espanha. Uma apelativa mostra de produtos regionais de qualidade fez as delícias de quem passou pela zona de degustações. A Xantar é sem dúvida uma excelente oportunidade para divulgar Lamego e a região do Douro. É importante estarmos presentes na Xantar, na Expa Orense, não só porque é um encontro ibérico de confrarias, mas também para afirmarmos e divulgarmos cada vez mais os produtos da nossa região, Lamego, defendendo assim os objetivos da própria confraria. Queremos agradecer a todas as empresas que proporcionaram a nossa presença aqui e a divulgação dos seus produtos. A Confraria Gastronómica de Lamego esteve em Orense a convite da organização, uma presença que agradou a Alexandre Robinho. O diretor da Expa Orense salientou a importância das diversas confrarias na promoção da gastronomia e vinhos. As confrarias teñen dúas razões. Primeiro, que creen nisto. Segundo, que son grandes prescritores. Xente que se move moito, xente que transmite moito, xente que ten conhecimento e despois defende por onde nace a boa gastronomia. A boa gastronomia nace co produto, ca calidade do produto. E as confrarias gastronómicas e enófilas, como dixo o Sr. Presidente de Enófilos do Douro, que temos que ter em conta, porque defendem o bom produto. Portanto, essa é a aposta que eles fazem e que tem que ajudar também. Presente em Orense, também Nuno Vieira Ibrito, Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, enfatizou o trabalho das confrarias na preservação das tradições gastronómicas. As confrarias são um guardião das boas tradições de produtos e da forma de os fazer. Dinamizam bastante e mantêm essa qualidade da tradição e, portanto, têm um papel fundamental e essencial como embaixadores desta área tradicional e desta valorização daquilo que é o mais genuíno português no setor da gastronomia. O balanço da presença da confraria gastronómica de Lamego no Xantar, Salão Internacional de Gastronomia e Turismo, é altamente positivo. Um evento que a confraria aproveitou para, como é seu objetivo, dar a conhecer alguns dos sabores tradicionais de Lamego.